direto aqui do Epcot Center, para viajar muda tudo, Sorian, esse brinquedo gente é um dos mais procurados aqui nesse parque, ele é maravilhoso, a gente vai sobrevoar vários pontos turísticos de cada lugar do país, vamos lá esse é o Aldo, viajar muda tudo, esse é o brinquedo do Sorian ai eu já fui nesse castelo a gente vai testado numa cadeirinha, são vários andares, parece que a gente está realmente eu estou precoando os lugares, olha meu pecinho gente, isso é lindo demais! ai meu Deus quem é o Egito? quem é o Egito? quem é o Egito? uuuuuh uma cidade marral gente, vem o cheirinho ai, cada lugar tem o seu cheirinho tem que ser apaixonada gente, está sendo meio do meio uuuuuh uuuuh 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 olha os pezinhos do viajar muda tudo uuuuuh uuuuh vai molhar meu pezinho dessa água, vamos molhar, vamos molhar uuuuh 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 uuuh uuuuh uuuu かi uuuu 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 uuuuh as they PREMI хотите ou se se senteu O que é isso? O que é isso?